Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar essa novidade que chegou aqui para o canal, abrir essa caixinha e mostrar para vocês o que é que veio aqui dentro. Então, pessoal, como vocês já veem aqui, é o bom e velho controlador de carga por MR de 60 amperes. Vou tirar ele aqui da caixinha para mostrar em mais detalhes para vocês. Na caixinha dele vem o manual dele aqui, e as proteções. Vem essas pecinhas aqui, que é para fazer a fixação dele, tanto na parede, quanto também ali numa madeira. E aqui, pessoal, está o controlador de carga. Esse controlador de carga aqui é o favorito para quem quer iniciar, quer montar um sistema de energia solar of grid básico e depois quer fazer algumas alterações e não quer ter a necessidade de comprar outro controlador de carga. Isso por quê? Primeiro, pela capacidade dele. Ele já é um controlador de carga MPPT real de 60 amperes. Segundo, pelo excelente custo-benefício. Você pode pesquisar em relação a um controlador de carga MPPT de 60 amperes, que você vai sempre cair nesse daqui como o melhor custo-benefício. E também pela versatilidade no uso dele. Ele é um controlador de carga que tem reconhecimento automático do banco de baterias, tanto em 12, 24, 36 e 48 volts. Isso uma grande vantagem em relação aos outros, que na sua grande maioria tem reconhecimento automático do banco de baterias entre 12 e 24 volts. E tudo isso você já encontra nesse controlador de carga. Esse controlador de carga aqui tem a eficiência de conversão, pode chegar aos 97% e a 99% no rastreamento da potência dos painéis. Vou mostrar alguns detalhes mais de perto aqui para vocês. Vou tirar esse plástico aqui, pessoal, que é para a gente observar ele melhor aqui. E esse controlador de carga que enviou para a gente foi a Banggood, para que eu pudesse trazer essas informações e fazer esse review para vocês. Então vou estar deixando o link dele na descrição desse vídeo e também no comentário fixo. Caso você goste desse controlador de carga e queira comprar ele, você comprando por esse link, você vai estar ajudando aqui o canal. E já aproveita, pessoal, deixa como dica, essa semana o site vai estar todo em promoção, essa promoção aí do dia 9 do 9. Então caso você queira comprar nesse momento um equipamento para o seu sistema de energia solar Off-Grid, seja esse controlador de carga, inversor de tensão, qualquer outro tipo de equipamento, entre no site essa semana e garanta o seu equipamento aí com excelente promoção. Essa estrutura, pessoal, desse controlador de carga, ele é toda inox. Ele tem, como vocês observam aqui, ele tem um cooler para o sistema de refrigeração dele. Esse cooler atua quando ele chegar na temperatura interna aqui de 45 graus e ele passa um tempo ligado. Quando ele baixa novamente essa temperatura até os 40 graus, ele desliga, fica em repouso. Esse controlador de carga também tem proteção contra a sobre-temperatura. Caso esse cooler não funcione ou algo aí que chegue de ele levar essa temperatura até 75 graus. Então ele vai se desligar, ele vai entrar em proteção para que ele não queime. Como já falei para vocês anteriormente, ele é um controlador de carga que ele tem em detecção automática do banco de baterias, tanto para 12 volts, 24, 36 e 48 volts. Ele carrega as baterias nos três estágios, corrente constante, tensão constante e estágio de flutuação. Isso para otimizar o desempenho das baterias. Vou falar um pouco aqui para vocês dos bornes de ligação dele. Ele tem dois bornes para a ligação aqui do positivo dos painéis, dois bornes para a ligação do negativo dos painéis, dois bornes para a entrada de alimentação positiva das baterias e mais dois bornes para a entrada de alimentação negativa das baterias. Na saída load tem apenas positivo e negativo, um bornes para cada. Esses bornes, eles suportam cabos de até 6 milímetros. E esse controlador de carga, ele tem proteção contra reversão aqui na alimentação dos painéis. Caso você alimenta ele aqui de forma errada, ele vai entrar em proteção para que ele não queime. Isso apenas na alimentação aqui dos painéis. Nas baterias, não. Nas baterias, você tem que ter sempre essa tensão aí para você nunca alimentar ele de forma errada, pois você pode chegar a danificar o seu controlador de carga. Falando um pouco para vocês aqui de quanto ele suporta de painéis, em 12 volts, esse controlador de carga, ele suporta até 720 watts. Isso é o que ele consegue entregar aqui para o sistema. E um ponto que eu chamo a atenção para vocês, que acontece de muitas pessoas danificarem, queimarem esse controlador de carga, por quê? Porque tem uma informação que é pouco divulgada, que é a respeito aqui do arranjo dos painéis. A tensão que ele suporta em 12 volts. Muitas pessoas veem ali no anúncio, na propaganda, que ele é um controlador de carga em PPT real, que suporta até 160 volts. Sim, ele suporta até 160 volts. Mas isso gradualmente pela escala, pela tensão de alimentação do banco de baterias. Em 12 volts, pessoal, preste bem atenção. Ele suporta, como eu falei para vocês, os 720 watts em painéis, e o arranjo, a tensão dos painéis para descer para ele, no máximo, até 80 volts. Já se ele for alimentado com um banco de baterias em 24 volts, então ele suporta até 1440 watts em painéis, e aí sim, a tensão do arranjo, da ligação dos painéis que pode descer aqui para ele, pode chegar até os 105 volts. O que eu não recomendo. Eu recomendo que você sempre, no máximo que você chegue ali, seja aos 90, 95 volts, para que ele não fique próximo de entrar em proteção. Se ele for alimentado por um banco de baterias em 36 volts, então ele suporta até 2100 watts em painéis, e aí sim, ele vem para a tensão máxima do arranjo dos painéis. Ele suporta que esses painéis sejam ligados, e descendo a tensão aqui para ele, de até 160 volts. Assim como também, se ele for colocado no banco de baterias em 48 volts. Em 48 volts, ele suporta até 2800 watts em painéis, e essa tensão máxima do arranjo dos painéis também é em 160 volts. Então pronto pessoal, finalizada essa primeira parte, que foi a apresentação dele, eu agora vou levar ele lá para o quadro de automação, para eu energizar ele, para a gente ver aqui um pouco do funcionamento, o que ele vai ter aqui de informações aqui nessa tela, como a gente acessar aqui os parâmetros dele, e as primeiras impressões aí do funcionamento dele. Pronto pessoal, já fixei, e instalei aqui o controlador de carga no meu sistema. Uma dica que eu passo para vocês, quando vocês forem instalarem esse controlador de carga aí no sistema de vocês, que vocês instalem ele também um pouco afastado, seja da parede, ou de uma madeira de MDF igual essa daqui. Vejam que eu deixei aqui, esses dois pedacinhos de madeira, e ele está um pouco afastado, certo ali, para ajudar nessa ventilação, para que ele tenha ventilação aqui nessa parte de trás. mesmo que ele já tenha essas aletas, que é do sistema de refrigeração dele, mas com esse espaço aqui vai melhorar e muito, a refrigeração dele, para que ele trabalhe em uma temperatura legal, para que ele não aqueça muito no seu sistema. E agora pessoal, falo de uma regra, que você tem que seguir, toda a instalação de controlador de carga, primeiro você tem que alimentar ele pela tensão do banco de baterias, caso contrário, você alimentar primeiro pelos painéis, ele pode danificar, então nesse caso aqui pessoal, eu estou com essas duas baterias, ligadas em série, formando 24 volts, então quando eu energizar aqui o controlador de carga, quando eu ligar, esse disjuntor que fica aqui entre as baterias, e ele, observem, que ele vai ter que reconhecer essa tensão, ele vai mostrar a tensão do trabalho dele aqui no visor, vejam, vou ligar aqui o disjuntor, apareceu aqui a tensão do trabalho, 24 volts, de início, ele já liga esse cooler dele, até, por questão de teste, para você saber que ele está funcionando, ele vai parar, depois ele só vai voltar de novo a funcionar, se essa temperatura interna dele aqui, passar dos 45 graus, veja que nesse momento ele parou, aí agora vai ficar em repouso, acessando a tela dele aqui pessoal, vejam que nesse momento está aqui ó, tensão dos painéis, está 0 volts, e aqui a potência dos painéis, 0 watts, observem aqui no cantinho, tem o símbolo aqui ó, de uma lua, indicando que ele não tem geração dos painéis, isso porque, o disjuntor dos painéis está desligado nesse momento, passando aqui, clicando nessa seta aqui para cima, aqui mostra a tensão do banco de baterias, nesse momento atual, e aqui, a corrente que está descendo para as baterias, nesse momento, como os painéis não estão ligados aqui, então a corrente é 0, clicando mais uma vez aqui para cima, mostra a temperatura interna aqui do controlador de carga, hoje está um dia frio aqui, até chovendo, então está 19 graus apenas, clicando mais uma vez aqui, em seta para cima, nessa tela aqui ele vai mostrar um código de erro, então nesse momento ele está mostrando o código 18, veja aqui o símbolo aqui ó, de falha, isso por quê? Porque nesse momento, está sem aqui a alimentação dos painéis, então esse código 18, quer dizer que ele está com a tensão baixa, dos painéis, ou está sem a tensão dos painéis, que é o que está acontecendo aqui nesse momento, isso também acontece à noite, quando não tem mais geração aqui dos painéis, podem observar que ele vai ficar com esse código 18, clicando mais uma vez aqui em seta para cima, ele volta para a tela inicial, falando só um pouquinho aqui a respeito dos botões, ele tem esses quatro botões, seta para cima, seta para baixo, botão de ENTER, e esse botão aqui ó, de PROG, ESC, clicando nesse botão aqui PROG, então ele vem para o D00, esse daqui é o modo de funcionamento, da saída LOAD, ela está aqui para, ficar atuada durante 24 horas, certo? Você clicando em ENTER aqui, caso você queira utilizar ela, fazer alguma programação, você pode, diminuir, ou deixar os próprios 24 volts, apertando ENTER, você vai fixar ela, saída LOAD aqui desse controlador de carga, eu recomendo mais que você utilize, caso você for fazer alguma automação, por exemplo, em um sistema de transferência automática, ou caso você queira utilizar, por exemplo ali, umas duas, três lâmpadas, coisa mínima, porque a saída LOAD aqui dele, suporta apenas 5 amperes, então é para usar bem pouquinha coisa, clicando aqui em seta para cima, mais uma vez, então ele vem aqui para D01, essa aqui seria a tensão de flutuação, do banco de baterias, ele já vem aqui, originalmente ele vem aqui em 14.5, então temos que ajustar, para 13,8, é importante pessoal, eu falo para vocês aqui, o ajuste que você faz aqui da tensão, é como se fosse apenas para uma bateria, mas isso ele reconhece automático, se ele vai estar em 12 volts, beleza, ele vai trabalhar com isso, se ele está em 24, ele vai duplicar esse valor, assim como 36 ele vai triplicar, e com 48 ele vai quadruplicar, sempre o ajuste, você vai fazer aqui como se fosse, o valor de tensão individual, para uma bateria, então vamos deixar aqui 13.8, eu posso aumentar e diminuir aqui nas setas, e posso clicar em enter quando eu escolher, clicando mais uma vez aqui em seta para cima, então ele vem para D02, essa daqui será a tensão de carga e equalização, então eu aperto em enter aqui, e começo a configurar aqui para cima, então pessoal, vou deixar aqui em 14.6, pode ser entre 14.4, 14.5, gosto de deixar em 14.6, então aperto em enter para confirmar, clicando mais uma vez aqui em seta para cima, ele vem para D03, essa é a tensão de corte da saída load, então eu posso ajustar aqui, apertar e aumentar, deixar em 12 volts, então deixo em 12 volts, como eu trabalho em 24, então vezes 2, 24 volts, é a tensão de corte aqui da saída load, o interessante dessa saída load, é que a tensão mínima, é essa daqui que você ajusta, e a tensão de retorno, caso por exemplo, ele desliga a saída load com 12 volts, para que ele retorne a atuar a saída load, é com a tensão de carga e equalização, é esse valor que você deixa lá, esse valor que eu deixei por exemplo aqui, em 14.6 volts, aí sim quando ele chegar, essa tensão novamente, é que ele atua a saída load, clicando em seta para cima aqui mais uma vez, aqui pessoal, é o tipo de bateria, que ele vai estar trabalhando, ele já vem, original de fábrica, ele vem aqui, D04 ele vem em 01, isso daqui seria para que você, pudesse configurar, igual estamos configurando, os valores lá, de flutuação, de carga e equalização, mais o indicado, é o 00, que é para baterias chumbo ácido, todo tipo de bateria chumbo ácido, é claro que dependendo da bateria de chumbo ácido, também você pode ajustar esses valores, e aqui sendo em 0, opa, voltar, e aqui em D04 sendo 1, é legal que você pode configurar esses valores, por exemplo agora, para você utilizar essas baterias de lítio, essa Leafepool 04, então você pode ajustar os valores, deixando em 1 aqui, você ajusta os valores lá, e o seu controlador de carga vai trabalhar aí perfeitamente, com a sua bateria de lítio, tanto essa nova agora, como também aquelas pequenas células, que o pessoal faz esses packs, é nesse parâmetro aqui, deixando D04 em 1, que você vai conseguir utilizar essas baterias, eu vou deixar aqui pessoal, em 00, certo, até quando você for observar, vamos voltar aqui nos parâmetros, para a gente ver os valores, quanto foi que ficou, veja que voltou aqui para 10, a tensão de corte aqui, na saída load, aqui D02, tensão de carga e equalização, ficou em 14,5 volts, e aqui, D01, a tensão de flutuação, voltou para 14,5 volts, mas o que é que a gente vai fazer, eu vou ajustar, mais uma vez, deixar aqui em 13,8, e mais uma vez aqui, a tensão de corte aqui da saída load, vou deixar em 12, pronto, eu vou clicar agora no botão PROG, para que ele volte para a tela inicial, e outra coisa pessoal, essa configuração que eu coloquei agora, só será válida, se eu desligar o controlador de carga, e religar ele, para que ele reconheça, eu fiz essa configuração aqui, mas eu não desliguei, para que ele reiniciasse, ele vai ficar com, os valores que estavam antes, então para isso, eu tenho que desligar, vou desligar aqui o disjuntor, então vou religar novamente, vejam que o Cooley, mais uma vez em forma de teste, ele atuou, vamos ver aqui, os valores que ficaram agora, D00 24 horas, D01 13,8 volts, D02 14,6 volts, e D03 12 volts, então pessoal, tem que sempre, sempre que você configurar ele, para que ele reconheça, esses valores que você colocar, tem que desligar, o controlador de carga, esperar um pouquinho, e depois religar, para que ele reconheça, agora pessoal, vou ligar aqui, o disjuntor que vem dos painéis, veja nesse momento, liguei, tensão aqui dos painéis, 33,3 volts, a potência nesse momento aqui, descendo 204, 205 watts, vejam que mudou, o simbolozinho aqui, tem o símbolo de um sol agora, mostrando que está carregando a bateria, tensão das baterias, subiu aqui para 26,7 volts, descendo 8,2 amperes, nesse momento para as baterias, aqui a temperatura interna dele, subiu bem pouquinho, 21 graus apenas, aqui nessa tela, onde ficaria aqui, o código de falha, veja que não tem mais, certo, não tem o código de falha aqui, está zerado, pronto pessoal, e está funcionando aí, no sistema, vou deixar ele aqui, durante um bom tempo aí, no sistema, fazendo testes com ele, então, qualquer dúvida que ficou, a respeito desse vídeo, pode deixar aí nos comentários, que eu vou responder para vocês, sugestões de vídeos também, o que é que você quer saber, a respeito desse controlador de carga, eu vou estar deixando o link, dele na descrição do vídeo, como falei para vocês, e também no comentário fixo, caso você gostou dele, dá uma conferida lá, um grande abraço, fique com Deus, e te aguardo aqui, nos próximos vídeos. Tchau.